A partir de hoje, as escolas municipais começam a receber os alunos para o retorno das aulas presenciais. A Prefeitura de Paulínia realizou uma série de ações e investimentos para garantir a segurança dos alunos, colaboradores e professores. O retorno é opcional e acontecerá de forma gradativa. Os alunos que não retornarem agora poderão acompanhar as atividades via Google for Education. Toda a operação será monitorada pela Secretaria de Saúde. Legenda Adriana Zanotto